Vocês católicos adoram esses santos aí e não querem admitir, pelo amor de Deus, terra seca, te converte. Tu não sabe nem o que é adorar, criador. Quem é tu pra dizer que eu adoro, que os católicos adoram os santos da igreja? Quem é tu? Adoração é um sentimento, é colocar alguém acima de tudo e de todos, é considerar alguém um Deus. Qual católico que diz que Padre Cícero é um Deus, que São Francisco de Assis é um Deus, que Santa Faustina é um Deus, que Maria é uma deusa? Me diz aí, qual católico, aonde é que no catecismo da igreja diz isso, diz aí? Aí vocês dizem, vocês adoram, vocês adoram, passo direto falando isso. Tem gente aí do protestante que não sabe nem o que é idolatria, não sabe nem explicar o que é idolatria. Ai, mas vocês adoram porque vocês imitam os santos. Ora, mas em 1 Coríntios 11, do 1 ao 2, vai dizer, Paulo, né, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele não disse logo pra imitar a Cristo? Por que ele disse, sejais meus imitadores, os santos deixam um exemplo a ser imitado. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Ô, nossa senhora, eu tenho que desenhar Jesus pra ser povo. Hebreus 13, versículo 7 diz, lembrai-vos de vossos guias na fé, considerai como encerraram a carreira, imitai-lhes o comportamento. Te ajeita, criatura, te ajeita! Ô, deixa eu dizer uma coisa a ti, né? Ai, mas vocês falam muito em Maria, falam muito nos santos. Mas o capítulo 11 de Hebreus é falando um bocado de gente obediente ao Senhor. E agora, vai chamar o capítulo 11 de Hebreus de idolatria? E lá no começo do capítulo 11, no versículo 2, vai dizer que foi a fé daquele povo que fez a glória deles. E lá naquela de 1 Coríntios 11, no versículo 2, Paulo diz, que se alegra porque os coríntios em tudo lembravam dele, em tudo o povo lembrava de Paulo. E agora, vai dizer que era idolatria? Profeta Daniel, capítulo 10, lá no versículo, o último do capítulo 10, que algumas bíblias mudam o número do versículo, mas é o último do capítulo 10. Ele diz, não há quem me defenda contra meus inimigos a não ser Miguel. Olha só, vai dizer que ele está adorando o São Miguel Arcanjo agora? Te ajeita, terra seca. Vai ler tua Bíblia e deixa de atacar a fé católica, deixa de falar besteira na internet, criatura, pelo amor de Deus. Se a gente adorasse Maria, a gente estava chamando ela de Deus. A gente não dizia, rogai por nós, não. Sabe o que é rogai por nós? Meu Deus do céu, haja paciência, né? Vai se converter, criatura. Ninguém me considera Maria acima de Deus, não. Certo? Agora que ela tem que ser honrada, ela tem que ser, né? Porque todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, diz o capítulo 1 de Lucas. Lê lá o capítulo 1 todinho. Lá vai dizer que ela é cheia da graça. Santa Isabel cheia do Espírito Santo, né? Diz de onde me vestem a honra de ver a minha mãe do meu Senhor. Então a gente honra ela, criatura. Agora vocês não aceitam. Aí fica com esse papinho. Vocês adoram, vocês adoram. Manda um disco, terra seca. Te converte, pelo amor de Deus. Quer ter acesso a um estudo bíblico a partir de dois reais? Fala comigo nesse WhatsApp aqui que eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo. Cuida. Compartilha.